Olá, bem-vindos ao vlog. Estou em Londres e não estou a parecer muito bem, mas eu estou cheia de pressa e decidi só dar-vos um olá, porque eu tenho que vos explicar que vou voltar a fazer vlogs. Já não faço vídeos destes, pelo menos há 3 anos, 2 anos da pandemia. Eu antes fazia vlogs, mas eram vídeos que a maior parte das pessoas não viam, então, sinceramente, como é um vídeo estabelecimento, dava um imenso trabalho, apesar de me darem imenso gozo, porque evidentemente são coisas que eu estou a viver, não é? Mas como dava um imenso trabalho e ninguém via, eu deixei de desfazer, entretanto, pandemia, deixei de viajar mesmo. Entretanto, life is back e vi em Londres, Natal, óbvio, quem me segue há um tempo sabe que tenho que vir sempre a Londres no Natal e pá, vou fazer um vlog outra vez e é assim, é para verem, ok? Se não, se não, não sei, eu deixo de fazer outra vez. Mas há tanta gente a pedir esta vez que eu acho que vou fazer regularmente e agora tenho algumas viagens, portanto, vou fazer aqui alguns vlogs no próximo mês e vamos ver como é que isto corre. Portanto, bem-vindos ao vlog. Bem-vindos a mais uma vez em que eu estou completamente atrasada e estou... Vocês estão em cima do perfume do Wild e mesmo assim eu tenho que me botar abaixar para vocês me verem, mas eu basicamente vou pôr os meus cremes muito rapidamente para irmos tomar um pequeno almoço, by the way, estou com o boyfriend e não quer perguntas, a minha vida privada é privada, ok? Nós estamos na zona de Victoria e vamos tomar um pequeno almoço ao Dakenoffel, que já vos mostro. É assim, quem me vê nas histórias, eu que já fui ao Dakenoffel duas ou três vezes antes, é basicamente um... pá, é tipo um restaurante com uma vista boa da gira sobre Londres, num daqueles edifícios super altos. Ah, tenho que fazer uma reserva. Eu por acaso já fui lá sem reserva, mas foi só para beber, tipo, drinks, sabe? E agora nós marcámos mesmo, fizemos a pré-reserva para tomar um pequeno almoço, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eles são famosos pela Waffle de Pato, tipo Dakenoffel, que eu não vou comer. Nós só trouxemos aquelas mochilinhas da EasyJet, não trouxemos uns trolés nem nada, portanto, a coisa foi bem minimalista, sendo que eu, às vezes, sei ser minimalista, outras vezes não. Com roupa de inverno é complicado, no entanto. Eu acho que foi minimalista nos produtos de beleza, portanto, eu vou-vos mostrar o que é que trouxe, porque é, assim, coisas fáceis e rápidas para fazer, tipo, um daqueles looks de maquilhagem que demoram, tipo, 5 minutos. Obviamente não é nada muito complexo, eu, basicamente, trouxe um género de... Eu estou a levar as mãos enquanto falo com vocês, mas, enfim, isto é para ser natural, é para ser natural, não é? Então, basicamente, trouxe um BB Cream da Shiseido, porque é daqueles que têm SPF 50. Skincare trouxe este T-Shot da Zelens, que saiu no calendário da Devente, como creme trouxe este também, que saiu no calendário da Devente. Ambos do look fantastic. E foi só isso. Ah, trouxe o Pixi Glotonic de viagem, trouxe o óleo, parece da Moroccan Oil, mas não é. Está aqui o da Avenez dentro. Como rosto, trouxe este Sports BB da Shiseido. Eu não sei se ele ainda tem este packaging ou não, mas isto, normalmente, é o que eu levo quando vou de viagens de verão. No entanto, eu decidi trazer para aqui. Não trouxe o corretor, mas vou utilizar isto como corretor e como, tipo, base. Trouxe este pozinho da NYX HD para fixar tudo. Este duo da Elf, estes duas, dão bem da jeito para viagem. Isto é imitar, basicamente, entre aspas, é um dupe, do NARS Laguna e o Orgasm. E depois trouxe sobrancelhas básicas, né? Tipo, estes dois. Brow Setter e Brow Definer. Trouxe esta máscara da Maybelline, que eu não amo o efeito, no entanto ela dura. Estão a ver? Eu aplico isto assim. É, tipo, é só mesmo para aperfeiçoar. Obviamente, também aplico um bocadinho das fusões. Mas isto fixa, se vai dar bem. Isto não sai por nada. Não é como uma Double Wear, mas tem o SPF. Ou seja, numa versão, se a Double Wear tivesse uma versão SPF, seria isto, na minha opinião. Só que, obviamente, isto é mais fininho e tem menos cobertura. Música 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 Está tudo super natalício. Está tão giro. Aqui é a zona de restaurante. Depois, se forem para ali, é a entrada ali do lado. E depois, naquela zona do lado da entrada, é que foi onde eu já tinha estado a beber umas vidas. Aqui embaixo está, tipo, um jardinzinho. E agora, temos que escolher. E aqui, aqui é que está o problema. O que é que vamos comer? Isto ou isto? Temos uns classic ham, ham benedict, só que vem em waffle. E depois, para doce, oh my god, é caramelized, banana, waffle, crunchy, siena, que acho que é spread de avelã. E isto tem tudo que é bom ar. Está creamy, está creamy. Ok, let's give it a try. Minha falta de jeito é uma cena. Está o sol lindo, de inverno. E temos ali a bridge. E o edifício que eu chamo de tampão. Que, obviamente, o nome dele não é o tampão, mas eu chamo-lhe o tampão. É muito giro este espaço. Aquela era a zona onde nós estávamos, que é a zona de, tipo, comida mesmo, de refeição. E depois, podem vir aqui para a zona de entrada. Isto é a zona de entrada. Entra-se ali, daquele lado por trás do bar, e aqui é a zona de drinks. Que, da última vez que eu cá estive com uma amiga, vim para esta zona. Ficámos ali sentadas, naquela zona. E aqui, portanto, podem para uns drinks. É muito giro também. E aqui para baixo, se forem descerem, vão parar um sushi, que eu nunca fui, que é o Sushi Mamba. Que, pronto, também é, assim, uma cena toda fancy. E pronto, isto é muito giro. Acho que, obviamente, se querem vir beber uns drinks, ou comer num sítio giro, com uma grande vista, assim, meio, pronto, mais XPTO. Que não é, tipo, eu não acho stupidamente caro, sabem? Nós pagámos 43,70 libras. E vocês viram aí, por mais os juices, eu não sei quem, eu não achei caríssimo, pessoalmente, tendo em conta que é Londres. Pronto, tem que fazer a pré-reserva. Para as bebidas, acho que não, mas para as comidas, sim. Mas acho que vale super a pena, muito cheap. E a comida está aprovada. Viemos ao Spitfields Market, que, da última vez, em Abril... Eu vou-vos mostrar a minha cara, porque eu não vos disse ainda olá. Olá. Então, em Abril, também estive aqui e viemos para esta zona. E viemos aqui para esta zona para ir a uma loja de música, que é a Rift Trade. E passámos aqui pelo Spitfields Market, sem querer, e achámos que é giro. Não sei qual é que é a nossa volta, nós vamos andar por vários sítios e eu vou-vos mostrando. Mas, isto é giro. Se gostar de mercados... É giro. Muito giro. Até já. Chegámos a um dos meus sítios favoritos de sempre. Por acaso, vim aqui para a sem querer, não era suposto que tínhamos para este lado. Aliás, se eu soubesse vim para este lado, tinha trazido já a caixa de Natal da Sara, para estar com a Sara mais logo. Depois mostro-vos. Mas vim para a hora aqui, a... King's Cross, obviamente. E estamos no meu sítio favorito, que está aqui a plataforma a ver. Até não vou tirar foto agora, mas pelos vistos agora paga-se. E, tipo, toda uma fila e cenas. Já tive cá a montes de vezes e já tenho mil fotos aqui. E isto nunca vos mostrei, eu nunca fiz vlog antes. Está aqui. Isto é toda a fila, estão a ver atrás de mim. Para... Coisa. Depois têm ali o carrinho e a cena e não sei o que. E tiram foto. E a loja, que é o que eu mais gosto. Está aqui atrás. Que é onde eu vou agora. E vou-me perder. Vocês não estão a perceber, eu vou-vos mostrar de frente. Oh my god! As camisolas, as mugs, tudo é uma loucura ainda por cima. Está tudo em tema Natal. Vejam-se só, Christmas at Hogwarts, tudo. Até preciso uma agenda e tudo para o ano que vem. A minha deste ano, obviamente, é do Harry Potter, mas eu preciso para o ano que vem. E, se calhar, é aqui que eu me vou desgraçar. Olhem ali o vira-tempo. Esta almofada é linda, Christmas at Hogwarts, em Vluto. Eu vou-me tão desgraçar lá dentro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Adoro saco de papel. Dumbledore, Drafton. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Eu estou a hiper ventilar. Eu já aqui tinha estado há anos de vez, mas tipo, cada vez que vêm cá há mais coisas. É tão muito indecisa se devo comprar as luvas ou não. Há aqui umas luvas lindas, que são estas. E a indecisão é, ou compro as luvas ou personalizo a minha carta de Hogwarts. Ali posso personalizar com o meu próprio nome. 15 libras. E as luvas, acho que são 14. Quero tudo, atenção, mas estou na dúvida. Podemos falar sobre esta parte que tem beauty senas. Então estes são tipo espelhos. Limas. Estes têm assim vernizes. Buais giros. Luna Lovegood. Mas também deste. É buais giros. Este é o Harry? Ai, aqui é mais em baixo. Ok. Não, mas este é a mesma coisa. E os glitteres que xixi. Ah, mas para cristã, acho que com os... Lol, eu tenho que ficar com esse black mascara e os batons. Não acredito, please. Black lipstick. Ok, a lina. Isto parece os packaginhos das embalagens de nail polish da Barry M. Igualzinho. Os pincéis. E o Butterbeer, que giro. Depois tem aqui umas chanas queridas, tipo uns colarzinhos com os dobbies da vida e plataformas e da Harley Hallows e time turners. Queridos. Gosto bem. Obviamente. Queria todas. A Elder Wand. É bem, gira. Eu tenho a do Harry. E tenho a do Ron. Esta é a do Hermione. Olha aqui a do Ron. Ron. Não está aqui a do Ron. Não está aqui. Não estou a ver a do Ron. Os prontos são as únicas que eu tenho. Gosto é destes quadros. Isto é que eu gostava de ter. Principalmente o da família Black. Adorava ter isto. Gosto bem disto. Só a pena eu tenho vindo com a mochilinha. Porque eu era menina para levar uma coisa destas. Reparem nesta caneca. É boi, gira. Só que eu não bebo cerveja. Eu ia beber o meu chá aqui. Ou o meu smoothie. Porque eu sou essa pessoa. Uma das coisas que eu mais gosto há uns anos é esta aqui. Porquê? Porque o Ron é a minha personagem favorita. E obviamente ele tem esta sueta. Eu também tenho um R no meu nome. Portanto, isto é uma coisa que fará sentido. Eu por acaso tenho uma destas. Mas comprei tipo na Primark. Não é a oficial. Eu gostava de ter a oficial. A unha destes. A do Harry também é gira. Gosto muito da zoa do Harry. Isto é o que eu mais gosto. Mas eu não tenho espaço para isto. Vim à loja da Charlotte's Over in Combat Garden. Socorro. Vamos falar da loja mais bonita de sempre. Socorro. Esta loja é perfeita. Está já com algumas cenas decorativas da Black Friday. Por acaso gostava muito de ver a paleta que eles têm agora de 4 tons. Mas eu não a encontrei em lado nenhum. Estive a experimentar esta. Hairbrush. Já estive a ver como o tom é o 5 warm. Este aqui. Para depois encomendar no site. Mas queria muito ver a nova paleta. Eu não a encontrei lá nenhum. Tem aqui alguns bundles de Natal. Isto é lindo, lindo, lindo. Acho que se vocês estiverem cá, têm que ir cá passar. Porque isto é uma cena. Ah, está aqui. Olhem. Eu à procura dela e ela aqui. Que linda. Oh my God. Eu acho que esta é a mais clara que é a que eu quero ver. Curiosamente, por causa dos tons. Prefiro a escura. Funny. Tem aqui web bundles e tem ali, daquele lado. Já estive a ver elas. Estão a ver ali em baixo. Olha os calendários do evento. Tenho que ver o meu unboxing. Esta. É a vencedora. É mesmo, mesmo bonito. Tá. Adores. E agora? Estou à espera da Sarah. Olha a Sarah. Oi. Chegada. Estou a fazer vlog. Estás a fazer vlog? Oh my God. Estou sem martilhagem do vlog. Olá. Olá. Olha, eu estava a namorar aqui com ela. Isto? Isto é bonito. Estava a ter perguntado. Não, não havia a tua mensagem. Estava aqui a gravar as coisas. Isto é lindo. Vá. Vou falar com esta menina. Diz adeus ao vlog. Bye. Vou lhe dar o saco de Natal dela. A caixa de Natal dela. Vamos fazer outra vez troca de caixas. E eu andava a tentar comprar o resto das cenas para a Rita e ela não me respondeu. Vejam lá, se adivinham como é que eu estou. Deixei a Sarah. Fomos ao Chipotle. Jantar, qualquer coisa. Tente a Sorocas foi para casa. Com o Rui, com a família e não sei o quê. E eu vim para o Winter Wonderland. Até tipo a minha... Eu venho todos os anos, neste ator ao de Wanderers, por causa disto. Não estamos por causa disto. Wanderers de Natal é Wifis. Mas o Winter Wonderland é a melhor setor de Wanderers. No Natal. Escusado será dizer que eu sou uma pussy e eu não ando em nada, ok? Eu venho especificamente pelo Mundo Wine. E pelo craft Kinder Maxi, que é divino. E obviamente pelas coisinhas de Natal, que são boidas giras. Pelo que a Sarah me esteve a dizer, isto começou... Portanto, tem que se marcar num site mesmo. Tem que pagar entrada e marcar qual é que tipo é o vosso frame de horas. Ou seja, das 6h às 8h, das 8h às 10h. Eles não controlam a saída, pelo que a Sarah diz, mas controlam a entrada. É um bocado para vos fazer pagar. Mas pronto, continua maravilhoso como sempre e eu vou-vos mostrando algumas coisas. Excited! Cheio de sonho, são 10h da noite. Pá, eu não dramei muito. Por decente, já fiz como tinha o meu passo hoje. Hoje, como é que está? Estou bem cansada, tristeza de sono às 2h da noite. Mas estou tipo, os meus olhos já estão... Já estou a ver me baseado. No entanto, embora as lojas já tenham fechado, porque são 10h da noite e as lojas aqui em Oxford fecharam às 10h da noite, pensei, com o warming of the time in Brighton, pensei que não podia... Isto é, é tipo, paragem obrigatória. Obviamente, se vieram em lances de Natal, é ver as luzes de Natal. Portanto, ver as luzes de Natal é obrigatório. E, portanto, sim, embora esteja morta, morrida, matada, literalmente, de sono, eu estou tipo... As luzinhas são muito lindas. Vale-se a pena vir ver estas luzes muito lindas de Natal. Portanto, sim, as luzes estão acesas até às 11h. Portanto, as lojas todas, se quiserem ver as lojas, que é giro, fecham as lojas às 10h. As luzes pagam às 11h. Era suposto vir um bocadinho antes das 10h. Portanto, eu queria ver aqui algumas coisas em Oxford, mas... Winter Wonderland, a pessoa distrai-se com as horas. E, portanto, sim, já havia um bocadinho mais tarde. As pessoas estão a olhar para mim. E eu, como sou aquela pessoa que está muito habituada aos vlogs, fico incomodada e aí comece a fugir. Como estou a fazer neste preciso momento. Deves dizer que venham com o tempo, porque isto é giro, é? Andar, passear por Oxford, Carnaby Street, ir a Tottenham Court Road, fazer a cena toda com calma. Olha, bloguei, bloguei, eles arrasarem comigo. Pá, sério, eu não estou feita para isto. Vá, façam isto com o tempo, não façam como... Do it better. Foi uma manhã complicada, portanto eu não gravei nada e já aqui estamos em Oxford Street. Como vos disse ontem, hoje o dia vai ser ir para Brighton. No entanto, ainda temos a manhã, vá para a hora de almoço. Claro que agora este dia fazer barulho num preciso momento em que eu estou a gravar um update. Isto é um sítio que vocês têm que vir se gostam de bolachinhas. Ben's Cookies, há um em Oxford Street. As bolachas são a melhor coisa de sempre. Já estive lá dentro a gravar, mas o meu cartão de memória deu erro. São bolachas grandalhonas, molhos por dentro e é tipo a cena mais maravilhosa de sempre. 1 em 95 por bolacha ou aquelas cenas. By the way, beauty lovers. Eu não tenho tempo agora, porque já vos disse que estou atrasada. Mas estão a ver aquele edifício ali, tipo com um ar antigo, este. Parece que é feito tipo, opa, antigo, sabem? Isto chama-se Liberty. Tem, opa, tem tudo e mais alguma coisa. O andar de cima é tipo roupa e cenas para casa e não sei o que. E o de baixo é tudo beauty. Eu adoro isto para compras de beauty também. Mas hoje não tenho tempo de ir lá. Mas é um sítio que tenho que ir, ok? Nils Yard. É no meio de uns prédios. Nem vocês vão explicar o que é Nils Yard, mas bem. Tem várias entradas. E dá para vir por aqui. E tem o Home Slice, que é onde vamos almoçar, que eu adoro. São aquelas pizzas que eu vos falei. Depois aqui é tipo, é o meio de uns prédios, onde tem várias lojinhas. Gastarantes, lojinhas. E tem a própria da marca, que é esta azul. Estão a ver aqui. Nils Yard Remedies, que é tipo, tipo, as cenas orgânicas e não sei o que. E pronto, isto é assim, uma cena mais trendy. Que, na minha opinião, é um bocado overrated, eu acho. Não acho nada especial, mas que a malta adora. Controversa, eu sei. Há bem, malta que acha que isto é bem giro, mas... It's ok. Tem, assim, cenas fixe. Os prédios são muito giro, essas corzinhas e tal, mas... Ah, bem, é giro. Pronto. E o... A marca tem coisas giras, um bocado caras. É assim, isto é o Miami. Esta é a de cogumelos e pistachos e cenas. Isto vai ser impossível de comer, sem fazer shikar. Aconselho-vos a não fazerem como nós. Eu, por acaso, comi sempre sentada, mas é um filme para se arranjar à mesa. Levarem Fatio On The Go é um filme. Wish me luck. Mesmo a Lardy NCR, tem uma cena, a entrada é ali ou do outro lado, que é o Seven Dials Market. E tem um monte de bancadinhas de coisas aqui dentro. Um que nós já vimos montes de vezes, que toda a gente fala, é o Bolet. Tipo um crepe que ela mete num cone. Depois mete cenas lá dentro. Vamos ver. Mas ela enche de coisas e mete mais coisas. E depois ela põe tipo cenas de creme brulei por cima. Obrigada. Eu vim aqui rapidamente só para ver a loja da Lisa Eldridge. E depois vou ali à Glacier. É tipo, estou super atrasada. Está ali a Lisa Eldridge. Vão ver o branco? É tão linda! Oh meu Deus! Estes são os batons que eu adoro. É tudo badalindo. Oh meu Deus! Uau! Acho que o meu estará por aqui. Isto tem música... Oh, camisola bem gira. Isto tem a música da T-Share, ou seja, os meus direitos de autor vão ser um caos. Portanto é assim, eu vou-vos mostrar isto a correr. Porque eu tenho também que ir para a fila da Glacier. Não sei se posso T-Share, tem aqui uns degraus. Mas pronto, é assim pequenino, é muito gira, muito gira, muito gira, muito gira, muito gira. Gosto principalmente desta parte. Uau! Eu acho que isto não é permanente. Eu acho que isto é só agora para as holidays. Portanto entram. E tem logo este entro. Aqui nesta zona, logo à direita, é onde vocês vão recolher as vossas encomendas. Eles chamam pelo nome e dão-vos um saquinho. Depois ali é tipo a zona assim maior, que tem duas portas que vão parar ao mesmo sítio. E depois há aqui esta zona. Que foi onde eu tirei uma foto da última vez. Um espelho muito gira. Hi! E os produtos estão aqui à volta. Claro, o meu produto favorito é os lip balms. Que são estes. E agora há um de Natal. Eu tenho este. Há um de Natal que é este. SwissSmithBalm.com Que é o que vamos levar. Estão com o vinho dos tantos contos. Em setos. Esta é a loja. É a parte principal da loja. Ali ao ponto tem uma inscrição na vareta da gira. Vocês basicamente pedem aqui às raparigas que têm... Estão a ver ali um tablet. Vocês pedem as coisas que querem. E dão o vosso nome. E depois vão lá àquela zona de espera. E recebem o saquinho com o vosso nome. Basicamente é isto. Então, estamos a chegar a Brighton. Portanto, claro que nos atrasámos mil. Iamos apanhá-lo com boiás de três e tal. São seis e meio. Seis e trinta e três. Estes temos que chegar agora a Brighton. A little bit late. Isto é a boabura com cenas. Pimentos, anchovas e batatas com alioli. Falta os polvos. Pedimos também polvos. Salame carpaccio. E alioli de batata. E falta o polvo. Estamos em Brighton, by the way. É muito giro. É muito inglês. E há um breakfast club. Portanto, é aqui que vamos os quatro comer. Porque, pá, não há nada melhor que o breakfast club. E é assim. É muito giro. Nós estamos lá para cima. Portanto, rouca está cheia de fome. Sides de avocado. Banquecas com blueberries. Banquecas com blueberries e bacon. E é assim que vamos achar de perdizes. E estou hungry. Porque não, mas o breakfast club nunca falha. E é a primeira vez que estou em Brighton. E é o giro. Estou a chegar neste momento à zona que tem mar. E vamos ao pier. Que é lá ao fundo. Aquela cena toda lá. Porra, eu sou péssima para estas coisas. Aquilo ali ao fundo é para onde vamos. Que é o Brighton Pier. E pronto, este é tipo a beira-mar. Basicamente. Este frio nos meus olhos. Não é muito fixe. E pronto, este frio nos meus olhos. Estamos a chegar ao fim de Brighton. Eu sei que não vos estou a mostrar muita coisa e parece que estou aqui há pouco tempo. Mas ainda é um dia inteiro. No entanto, nós estamos sempre um bocadinho a correr. A verdade é que não viemos com muito tempo. Mas isto foi só para, principalmente para o concerto. E para ver Brighton numa primeira instância. E para o ano, talvez. Vir com mais tempo. Os nossos amigos já se foram embora. E pronto. E agora vamos já dar mais uma voltinha aqui pela zona central. Isto é muito giro. Tem muito comércio. Tem muitas cenas. Depois o aeroporto é muito a pena. Depois já vos conto como é que foi o concerto desplacível. Mas foi giro. Bem, chegamos a Gatwick. Vou embora. Foram bons três dias e meio. Disse-vos que ia vos contar como é que foi ontem desplacível. O concerto desplacível foi o Badafish. O Brighton Center, o sítio dos espetáculos é o Badafish. O som é muito bom. No entanto, aquela cena, eu não sei se vocês estão a par, mas desplacível, a banda no caso, pediram aos fãs para nos concertos não gravarem nada. Nem, pá, porque querem criar conexão com os fãs e querem que os fãs conectem-se uns com os outros e que não tenham a aparecer telefones à frente das pessoas. Então pediram kindly para as pessoas não gravarem e para não darem o telemóvel. E por acaso, eu tipo, imaginem, eu gostei bem do concerto e achei o espaço, embora seja estranho, porque aquilo era quadrado, normalmente estamos habituados aos palcos ou aos pavilhões atlânticos da vida a serem redondos. Mas o som era curiosamente muito bom e o concerto foi móvel mesmo. No entanto, eu devo dizer que achei um bocado par de eles terem, tipo, seguranças pelo meio do concerto todo, a certificarem que essas pessoas não mexiam no telemóvel. Imagina, eu tinha uma pessoa ao meu lado que cada vez que acabava uma música ele tirava o telemóvel para tirar uma foto ou para gravar um bocadinho de um vídeo, que supostamente não se podia e ninguém estava a gravar. E eu tirei o telemóvel para mandar um WhatsApp a uma amiga minha e veio logo um seguranço até comigo e, tipo, chatearam porque eu estava o telemóvel. Fiquei, tipo, sério? Achei um bocado extremista, no entanto. O concerto TV fiz, acho que eles não se conectam muito com o público, ou seja, eu já os tinha visto no Villar de Mós em Agosto e é a mesma coisa, ou seja, as músicas são ótimas, eu adoro-os, mas acho que eles falham muito na cena da comunicação com o público e conexão com o público. E pronto, eu estou só a perder isto porque eu acho, tipo, interessante porque é uma das bandas que eu acho que comunica menos com o público. Brighton é boa da giro, gravei pouco, eu sei, mas também estava frio, eu tive bastante tempo de luvas, é para repetir, sim, num fim de semana. Na próxima vez, se calhar, não só um dia, mas, tipo, dois dias, viram a sexta e voltaram um domingo, uma cena assim. Venham para Gatwick porque de Gatwick até Brighton de comboio são 30 minutos, lá foi 8 libras e é meia hora de comboio, é boa da ficha. Vou para a parte mais chata, que é esta. Comei qualquer coisa e, não, a parte mais chata é a minutos, a parte mais chata é o avião. Aqui já estou em casa, que a viagem foi cansativa, cheguei com um bocado de dor de cabeça, e por cima o voo teve alguma turbulência e eu sou daquelas pessoas que odeio voar, vocês não imaginam, já ovoi centenas e centenas de vezes, eu não vou sequer exagerar. Mas eu sou uma péssima pessoa a voar porque eu tenho medo e, por muito que eu ando de avião e não consigo perder o medo, é uma coisa completamente, é uma coisa que eu não consigo controlar, é inconsciente, não tem explicação, pronto, é daqueles medos que são pânicos, pronto, são medos mesmo. Quer saber se querem continuar a ver vlogs, obviamente, seja de viagens mais curtas, viagens mais longas e se gostam deste formato, assim, tipo, eu vou falar muito ou se preferem, pronto, daquela cena do passar musiquinha e as imagens dos sítios, lá, lá, lá. Espero muito que tenham gostado do vlog, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri